Mas é que eu mais fiz dinheiro, eu acho que foi uma casa que eu comprei por 38 mil dólares, é muito baixo. O Feitosa tem 6, 7 anos nos Estados Unidos, mas já chegou aqui, já comprou a sua casa. Seu casa hoje valorizou quanto aqui? Porque a gente tá falando negócio de investimento imobiliário. Fala, campada de gente fina! Pra quem não me conheceu, eu sou o Tchack Skoll, se inscreva no meu canal, me segue lá no Instagram. Tchack Skoll USA, se você chegou aqui nos Estados Unidos, tá a fim de comprar um carro, quer comprar um SUV, daquela um Corvetão. Ó o pessoal, aqui é uma caminhonete top, é só dar um pulo na CP Auro 6, a loja do meu amigo Djalma. E pra você que tá afim de aprender inglês, direto da sua casa, tranquilão, tem a Rock Academy. E se você chegou aqui nos Estados Unidos, tá precisando de um advogado, conversa com o meu amigo Ronaldo Absoluto, o Instagram é do Ronaldo Absoluto. Tá na telinha, vai lá e conversa com ele. Ô, Tchack Skoll, com quem que você está? Olha só, essa mulher aqui, reforma casas em Nova York, é funcionária pública em Nova York e ficou rica praticamente, reformando o caso e nós vamos destrinchar a vida da Lícia York. Lícia, se apresenta aí. Quem é você? Eu vou andando a pé pela cidade. Oi, pessoal, sou Lícia York e já dei uma entrevista pro Thiago, né? O Thiago, além de ser meu amigo, é meu irmão, então já contei um pouquinho da minha história. Você pode deixar até na descrição do vídeo, né, o link pra poder assistir a última entrevista que teve aqui, né, que ele me fez várias perguntas, foi em Newark lá, que mostrei até as casas, né, que eu tenho lá alugadas. E hoje a gente vai conversar de novo, né, Thiago? Vamos destrinchar a vida da Lícia. Lícia, quanto tempo nos Estados Unidos? 25 anos, né? Porque a gente já sabe, né? É, desde 1997, 26 anos. 26 anos? Final de 97. Você chega em 1997, você estava em conta New York, 2005, você compra uma casa aqui nos Estados Unidos, você compra uma casa, aonde que foi essa casa? Em Queens, em Nova York. Queens, em Nova York. Você paga o quanto nessa casa? 455 mil. 455 mil. Essa casa aí, você fez quanto, mais ou menos, nela? Hoje ela está valendo quanto? 1 milhão e meio no baixo. Eu fiz mais de 1 milhão de dólares só em um investimento. 1 milhão de dólares numa casa? É, uma das melhores coisas que tem aqui nos Estados Unidos é comprar casas. Com certeza. Eu sempre falo pra todo mundo, pessoal que me segue lá no Instagram ou no meu canal do YouTube, eu sempre falo, invista e move, você nunca vai perder. Depois você compra essa casa aí em 2005, aí você começou a fazer flipping de casa. Explica pro pessoal o que é flipping aí. Flipping é comprar casa velha, reformar e revender. Você faz o flip, você faz a reforma e revende ela. O que eu mais ganhei dinheiro aqui foi com compra e revenda de imóveis, mas também eu segurei alguns imóveis e hoje eu tenho alugado, né? Eu trabalho com aluguel. Vou comprar mais café aqui que tá frio, gente. No primeiro flip de casas que você fez aqui, no primeiro flip da primeira casa, você fez quanto mais ou menos? Então, as primeiras casas que eu comprei eu não fiz flipping, eu segurei e tem até hoje, que são as de New Jersey. Eu tenho umas casas lá multifamily e também em prédio, né? Eu comprei pra reformar e vender, mas aí eu aluguei primeiro. Como o aluguel deu bastante volta, né, pra mim, no caso, de rendimento, aí eu resolvi ficar com as casas. Depois eu fui comprando e reformando. Mas é que eu mais fiz dinheiro, eu acho que foi uma casa que eu comprei por 38 mil dólares, é muito baixo. Aonde foi essa casa? Em Filadélfia, eu comprei por 38 mil dólares. 38 mil dólares? É. Comprei na pandemia. Tava bem ruinzinha a casa? Não, pior que não. Eu comprei e não vi a casa, né? Comprei no leilão? Do banco. Você achou como? Aí quando eu cheguei lá, tava bem. Eu gastei uns 12 mil dólares pra reformar, coisa pouca, e vendi por 135 mil. Você achou como essa casa? Na internet, procurando? É um site, um aplicativo? Como que é? Eu tenho o telefone de uma imobiliária que só vem de casa for cold, né? For cold, né? Pega pelo banco. For cold hoje é o quê? Explica pro pessoal. É quando você não paga a prestação da casa pro banco, né? E aí o banco vai lá e te toma a casa. E vende ela? E vende ela. Tipo, pra pagar o restante da dívida? É, só pra pagar a dívida. Só o que você tá devendo ao banco. Hoje, como que tá pra comprar a casa hoje? Hoje, os preços são muito altos, os juros estão muito altos. Hoje, não tá valendo a pena pra mim, né? Como investidora, né? É, o juro hoje tá, a gente tá o quê? Batendo quase 10%, né? É, batendo quase 10%. Quer dizer, investimento é o que eu falei pra você, eu falo pra todo mundo. Você compra uma casa pra investimento, você tem que ganhar no mínimo de volta 1% do valor que você tá investindo. Vamos dizer que você comprou uma casa por 500 mil, você tem que alugar ela no mínimo por 5 mil dólares. Se você não tiver ganhando o mínimo de 1% de volta, não é investimento pra mim. É, não compensa. Não compensa. No Brasil é engraçado, não dá nem 0,25%. É, e o pessoal fica feliz, né? E o pessoal fica feliz. No Brasil, eu tinha uma casa no Brasil e fui alugar e no Brasil não dá nada. Aqui, me fala um negócio, eu tava vendo você conversando esses dias aí a respeito das drogas. Você mora em Nova Iorque, trabalha pra prefeitura de Nova Iorque, pro departamento de transportes da prefeitura de Nova Iorque. Lá na Nova Iorque tá todo mundo usando maconha, né, Elissa? Lá tá liberada. É, a maconha foi liberada, né? Hoje você compra maconha em qualquer esquina e é um cheiro de maconha danada. E a liberação da maconha destruiu uma cidade, está destruindo ainda aos poucos, né? Eu creio que a destruição vai ser maior. Aqui, ó, o Feitosa aí. Chega aí, Feitosa. Chega aí. Ó, a gente, nós estamos aqui perto aqui, Nath. Eu tô em Boston, eu vim visitar meus amigos e tô hospedada na casa do Feitosa. Mas quem tá tomando conta de mim é o Tiago Skol. Olha só. Tô bem, eu tô bem, né? Tô bem. Ô, Feitosa, o que você acha aí? O Feitosa tem seis, sete anos nos Estados Unidos, mas já chegou aqui, já comprou a sua casa. Seu casa hoje valorizou quanto aqui? Porque a gente tá falando de negócio de investimento imobiliário. 170 mil dólares. 170 mil dólares? Em dois anos. Aí, gente. Dezoito meses. Dezoito meses? 170 mil dólares. Não existe. Não tem investimento melhor do que a casa. Por que tem gente que chega aqui e fica mandando dinheiro pro Brasil e não compra a casa? Por que tem gente que faz isso? Depende do objetivo da pessoa. É, mas eu fiz isso quando eu cheguei e me arrependi. Porque se eu tivesse investido o meu dinheiro todo em imóveis desde que eu cheguei aqui, hoje eu não tava trabalhando, tava multimilionária. Porque tem casa que eu comprei em Nurk, que eu comprei nem 200 mil dólares e hoje vale 800 mil. Então, quer dizer... Nem 200 mil e hoje vale 800 mil. Então, eu ganhei 600 mil dólares em um investimento. Na minha casa, eu ganhei 1 milhão de dólares em um investimento. Então, nenhum do lugar do mundo você vai ganhar investimento, nem bolsa de valores você vai ganhar isso. Hoje você pode falar que você é uma milionária, só de casa, né, Lissa? É. No banco, eu não tenho dinheiro. Ora, passa o dinheiro. Passa o dinheiro. No banco, eu não tenho dinheiro. Mas, apesar que eu vou falar uma coisa que quem tá me assistindo e for investidor vai acreditar e vai falar assim, você tá falando a verdade. Investidor não tem dinheiro no banco. Investidor não tem dinheiro. Não tem dinheiro nem um dólar no bolso. Não tem dinheiro no banco. Eu tenho certeza que você não tem e que você não tem. Não tem dinheiro nenhum. Eu não tenho. Porque todo o dinheiro que entra, a gente quer investir. Porque investidor é isso aí. Milionária que tem dinheiro no banco. É. É igual... Investidor não tem. É igual um vício. Eu tava conversando com o Feitosa. É um vício, né? Negócio de ações. Não foi o que eu falei pra você esses dias, Feitosa? Se precisasse de 100 dólares, ele não tinha emprestado. Mas o dinheiro dele tá todo aplicado em ações. É. O meu também. É tudo aplicado em ações. O dinheiro que sobra, eu boto também em ações também, que eu aprendi, né? E eu tô... Eu não sou aquela que sabe, mas eu tenho dinheiro. Eu ganhei dinheiro... Sabe onde que eu mais ganhei dinheiro esse ano em ações? Na ações da Meta, do Facebook. Na Meta. Foi porque você me seguiu. Você seguiu a dica. Foi, Mendes. Fiquei a dica também. A dica do Thiago. Eu botei dinheiro lá e eu dupliquei o dinheiro já que eu botei. Em menos de quatro meses. Em menos de quatro meses. Lá subiu pra caramba. Lissa, vem cá. O pessoal deve estar se perguntando que muita gente que tá assistindo esse vídeo, realmente, muita gente chega aqui. O bacana dos Estados Unidos é que até mesmo você sendo indocumentado, você consegue comprar uma casa aqui, né? Consegue, consegue. Botando 25% de entrada, você consegue comprar... Lá em... Aqui você não tem nem colocado 25% não. Não? Lá de lá sim. Agora eu não sei como é que é aqui. Aqui você consegue colocar. Se tiver o Social Security, você consegue com 3.5%. Aqui. É? É. E a primeira casa. 3.5%. Muito legal isso. Aqui é legal. Aqui é um budget, viu? De até 380 mil dólares. Ah, é? É. Não pode passar desse jeito. Se você for indocumentado. É. É. Uma coisa que o pessoal pergunta muito, uma coisa que o pessoal pergunta muito é assim. Ô, vem cá que você compra a casa aqui e é deportado. Você perde a casa? Não. Não? Como que funciona? Não perde. Não perde. Você pode deixar uma procuração com o advogado, com a pessoa de confiança e ela vai fazer a venda da casa e vai passar o dinheiro pra você. Pessoal, você tá ilegal aqui, você vai ficar com medo de comprar a casa porque de repente você vai pensar assim, ah, eu vou ser deportado, vai ficar aqui. Não vai ficar aqui. Compre sua casa, mesmo que você não tiver documento. Invista na sua casa aqui porque no futuro você vai ter uma diferença. Mesmo vendendo a casa, você vai pegar 100, 200, 300 ou até 1 milhão de dólares, igual aconteceu comigo até, ó. Menos de dois anos ele pegou 170 mil. Então invista, mesmo que você estiver ilegal, invista, compra a sua casa. Se aconteceu o imprevisto aí de você ser deportado, você vai ter uma pessoa de confiança, vai assinar o documento e ela vai vender e vai passar o dinheiro pra você e você vai ficar feliz da vida lá no Brasil. Cara, a gente tá dizendo pra você comprar uma coisa que vai botar dinheiro no seu bolso, não é comprar um iPhone, comprar não sei o que não, uma coisa que no futuro você não vai se arrepender. Isso é verdade, né? Olha, eu tenho um iPhone 13, tá todo mundo comprando 15, mas o 13 tá fazendo o que? 13 funciona, faz a mesma coisa. Então, tipo, 2 mil dólares que, de repente, ou 1.500 que eu vou dar num telefone, eu vou lá e compro ações, eu vou lá porque investidor é isso, é pegar o dinheiro que tá sobrando e investir. Entendeu? Se você pedir pra mim 10 mil dólares, eu não tenho pra te emprestar, mas eu tenho tudo investido. E um dia esse investimento vai virar o quê? Vai virar uma aposentadoria pra gente. Como que foi essa história do prédio? Porque você falou que tem um prédio, você falou que a mulher tem um prédio, nossa senhora. Então o prédio mesmo é um prédio com 4 apartamentos? É, 4 apartamentos pequenos. Como que foi? Era uma casa de uma família ou já era um prédio? Não, já era um prédio. Já era um prédio mesmo. Aí você aluga, você tem ali 4 inquilinos? 4 inquilinos, é. Cada um paga lá seu aluguel. Engraçado, esse prédio... Vai chegar? Esse prédio... Dá tchau pro povo aí, ó. Não, não interrompei não. Tchau! Esse prédio, tipo assim, quando eu comprei, é claro que o aluguel não tava tão alto como hoje, né? Eu tenho isso aí já vai fazer quase 10 anos. Então o aluguel não era tão alto. E Nurk não era o que é hoje, né? Uma cidade rica, porque os brasileiros e os portugueses foram pra lá e foram comprando, comprando, a cidade ficou rica. Esse prédio você pagou quanto, mais ou menos? 305 mil. E hoje vale quanto? Vale aí na base de quase um milhão. É mesmo? É. Também. Mas eu fui pensar lá atrás, né? Um dia, acho que essa cidade, vou investir nela, mas eu peguei na bolha imobiliária. Então os preços eram bem baixos, eu dei sorte. Como que você começou assim? Você compra a primeira casa, você vê. Aí depois, quanto tempo depois você comprou a segunda? Acho que dois anos. Dois anos depois? Aí eu comecei, é, porque eu falei assim, ah... Porque a gente fica com medo, né, Tiago? De comprar e não poder pagar, né? Esse é o medo. Porque o pessoal deve estar perguntando, mas como que uma moça faz isso? Enfia a cara e vai comprando, 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 né? É muita coragem, não é não? É. Eu tinha, na primeira casa eu tinha 70 mil dólares guardado. Eu estava pensando em comprar um outro apartamento no Rio. Ou comprar a minha casa aqui. Eu falei assim, ah, gente, eu vou comprar aqui. Porque eu já estou aqui já há um tempo. Não voltei para o Brasil, estou aqui. Já estou legal, já estou trabalhando, já tenho meu trabalho. E daí eu peguei 70 mil dólares, dei de entrada na casa e fui. Só que o medo, a gente, quando a gente compra a primeira casa, não sei se aconteceu com você, você fica com, você não dorme a semana pensando, pô, será que eu vou conseguir pagar essa casa? Não sei o quê. E depois você vai vendo que é normal, porque se você paga o aluguel, você tem que pagar a prestação da casa. A minha, a minha, olha o feitosa aqui, esqueceu a chave. A minha, a minha ex-mulher, ela, ela, a gente ficou casado de 8 anos, ela não deixou eu comprar uma casa. Ela falou, pra que que vai comprar uma casa? Eu já tinha pensado assim comigo. É melhor você ter um, alugar uma casa que se quebrar alguma coisa, você só liga, o cara vem e arruma. Né? É um pensamento pequeno, né? É, mas o grande motivo de eu ter comprado a primeira casa aqui, que eu morava de aluguel, e a brasileira que morava em cima de mim, ela me perturbava com, ela chegava bêbada, de sapato alto, ficava andando pra lá e pra cá, e eu, pô, eu trabalho na construção do jeito que eu cheguei aqui, então eu acordava 5 horas da manhã. E a mulher chegava, ela era gogô, eu chegava dos botecos 4, 5 horas da manhã e começava a fazer o after party na casa dela. Então, 3 horas da manhã ela chegava mais ou menos, então, eu não dormia. Você nem dormia direto? E eu pedia pra ela baixar, ela brigava comigo, e era uma briga, eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou sair daqui, mas eu vou sair daqui pra minha casa. Ainda vou mostrar pra ela que o que ela fez comigo foi pra me levantar. E dito e feito, até hoje ela mora na mesma casa. É mesmo? E tá fudida e eu tô aí, ó, só crescendo. Graças a Deus. Lícia, como que é você é funcionária pública aqui nos Estados Unidos? Tem que fazer, em alguns lugares tem que fazer concurso, né? Aqui em Massachusetts esse concurso é só pra policial, militar e bombeiro. E eu vi você esses dias no Instagram falando que lá em Nova York tem um negócio de concurso. Tem concurso pra algumas áreas lá da prefeitura? Tem, tem concurso pra tudo. Todas as áreas tem concurso, só que o brasileiro ele fica muito assim, ah, eu não vou fazer concurso público porque eu não vou passar, né? Mas o concurso público é igual o Brasil. Você vai ter uma prova, você vai ter um teste, se você fizer a pontuação que deve ser feito, você vai passar. Não é porque o cara é americano que ele vai passar. Porque eu trabalho com americano, tem vários analfabetos trabalhando comigo. Eu falei isso pra você, não é porque é americano que é inteligente, tem americano que senta do meu lado e pede pra eu escrever pra ele, pô. Quer dizer, o cara nasceu aqui e não escreve inglês direito, eu escrevo melhor que ele. No Brasil o pessoal tem um grande preconceito, no Brasil o pessoal tem um grande preconceito. Tem uma fama que funcionário público é preguiçoso, vida boa, muitas pessoas, tipo, sei lá, julgam os funcionários públicos. Aqui nos Estados Unidos você acha que também, na minha opinião, funcionário público aqui também é preguiçoso igual no Brasil. É igual, é igual, não tem... Então você tá falando que você é preguiçosa, então? Eu me tornei, não era não, mas eu vejo os caras lá preguiçosos, eles já... Olha, os americanos chegam reclamando e saem reclamando. Aí eu falo pra eles assim, cara, tu ganha um salário bom pra caramba, tem uma estabilidade de nunca ser mandado embora, tem um salário de 140 mil dólar ao ano e reclama da vida. É complicado, né? Pô, eu falei assim, pelo amor de Deus, você tinha que estar agradecendo. Mas alguns, por tanto me ver falando que tem que agradecer, parar de reclamar, eles já param, eles começam já a falar a minha frase. Qual que é a frase? Tem que agradecer a Deus, né, Lisa? Eu falei, eu tenho que agradecer a Deus. Pô, mas é tudo... Acho que aqui ainda é mais preguiçoso que no Brasil. Lisa, você chega a 25 anos atrás, aí passa pela crise de 2008, passa a crise de 2008, aí passa ali aquele período da pandemia e agora a gente tá num período pós-pandemia que tá tendo uma crise, já começou uma crise, tem um ano, dois anos, começou uma crise nos Estados Unidos. A tendência, você acha que é piorar, melhorar? O que você acha? Eu acho que é piorar, né, porque o juros só tá aumentando. O juros é o termômetro de qualquer crise financeira, né? Se o juros tá muito alto é porque o país não tá aguentando mais a economia, né? Então ele tá subindo o giro, o juros, pra poder parar que a gente compre, né? E por quê? Porque a gente tá comprando, a gente tá tirando o dinheiro do banco. E esse pessoal que tá pensando em vir pro Brasil hoje? Qual que é a sua opinião? Se tiver, assim, vontade mesmo, vir com garra, sangue nos olhos, não vai reclamar pegar qualquer trabalho, pode vir. Porque eu vi pessoas chegando na crise de 2008 dando certo. E eu vi gente chegando na melhor fase dos Estados Unidos dando errado. Então depende de cada um. Depende de cada um, né? É, eu também vi, ali você tá falando o negócio, nós imigrantes, a gente tá na chuva pra se molhar, entendeu, pessoal? Se chegou uma crise, trabalha um dia a mais no restaurante, vai ali, ó, aí você trabalha seis dias ali naquele supermercado, aí veio uma crise, aí você vai aqui, ó, aí pega um emprego ali, entendeu? É assim que a gente... Sem reclamar. Sem reclamar. É, tranquilão. Beleza? E a dica também é, quando você começar a trabalhar aqui nos Estados Unidos, nunca pergunte a hora que você vai sair. É, nunca pergunte a hora que você sair? Chegue, trabalhe e vá pra casa, sem perguntar a hora que você vai sair, porque você já chegou e já tá perguntando a hora que você vai sair, isso aí não é legal. Tem gente que faz isso lá com... Quem? Tem muito preguiçoso lá que chega lá pra trabalhar pra você lá na reforma de casa? Tem, Lissa? Não tem mais, porque eu tenho uma equipe boa, né? Mas no começo foi difícil, foi difícil, é. Montar a equipe é difícil, né? É muito difícil, porque é o que eu falo pra você, tem gente que chega lá e fica no telefone o tempo todo, cara, você veio do Brasil tentar a vida aqui, esquece o telefone, vamos ganhar dinheiro, entendeu? Deixa com nós, que já tá aqui há 20 minutos. A gente pode, a gente pode. E agora, campada de gente fina, a hora do abraço, eu e a Alissa nós vamos mandar um abraço pra campada, gente maravilhosa, o meu amigo Adriano, que tá lá em Brumadinho, Minas Gerais, Brumadinho é top, infelizmente nós tivemos aquela tragédia em Brumadinho, creio que foi há uns 4, 5 anos atrás, quero mandar um abraço pra Simone, que hoje mora no Paraná, mas é de Governador Valadares, a Simone falou bem assim, não vou pros Estados Unidos não, vou emigrar lá pro Paraná, chega desse negócio aí, todo mundo de Governador Valadares vai pros Estados Unidos, a Simone foi pro Paraná, e quero mandar um abraço pro gente boa, o Braga, de Ribeirão Preto, o Vitor Braga, e a Alissa vai mandar um abraço pra uma cidade maravilhosa, e qual que é a cidade, Alissa? Rio de Janeiro, vou mandar também um abraço pra Laura, né? Quem que é a Laura? A primeira Laura é a que toma conta do meu fã clube, do Instagram, vou mandar um abraço pra ela que ela é do Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa, né? O que que tem no Rio de Janeiro? Fala pra nós. Tem praia, caipirinha e feijoada, e eu não deixo de ir no Rio de Janeiro, todo ano eu tô lá. Um abraço pra Laura, um abraço pro pessoal, seguidores da Laura, não se esqueça de ir lá, se inscrever no canal da Alissa, Alissa York, um abraço pro pessoal do Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro tem um problema, pessoal, você vai chegar lá, vai ter uma caminhonete assim, aí vai ter os homens feis saindo lá, tá vendo? O homem feio, com a mulher bonita, vai lá comer, entendeu? Porque o homem feio, ele tem que pagar o restaurante pra mulher lá, porque senão a mulher feia vai largar dele. Lá no Rio de Janeiro, assim, 500% dos homens, tudo feio, mas as mulheres, é tudo bonita, visite o Rio de Janeiro, Deus abençoe vocês, cariocas, gente fina, um grande abraço, e vamos voltar a destrinchar, que a mulher ficou rica com casa, meu Deus do céu, todo mundo fica rico nos Estados Unidos, só o Tiago Skolk não, nunca vi. Então, campada de final, eu e a Alissa, nós estamos ficando por aqui, vocês viram aí, pessoal, Alissa chegou, comprou a primeira casa, depois passou um tempo que ela tá aqui, a casa já tá valendo mais de um milhão aí no bolso dela, as outras casas, 600 mil, 700 mil, a casa que eu comprei aqui, eu comprei uma casa aqui em 2019 por 165 mil dólares, em 2021 eu vendi ela por 275 mil dólares, depois eu peguei o dinheiro e comprei uma casa de duas famílias por 430 mil dólares, ano passado, que hoje tá valendo, quase quase 600 mil dólares, entendeu? E a casa dele é muito boa, viu, gente, dá pra ganhar muito dinheiro ali. Dá, ali tem quarto de baixa. Ali tem dinheiro pra caramba, ali tem dinheiro no copo. Quando eu comprei aquela casa, eu falei, que casa feia, mas tá cheio de quarto aqui, é o que importa, eu olhei a quantidade de quarto. O valor da casa vai pela quantidade de quarto, de quantidade de banheiro. É, porque aquela casa é engraçada, né, Alissa? Alissa, se eu alugar cada cômodo, o pessoal conhece minha casa. Você pega 10 mil dólares ali por mês, se você quiser. É, mas é, dá pra pegar. Se eu alugar só os negócios, não pega 10 mil, porque o alugar é 2 mil, você tá entendendo? Mas os quartos você pega. Os quartos pegam. Então vale a pena alugar quarto. Alissa, se despeje desse pessoal aí. Pode saber, minha irmã vai ser melhor. Pessoal, obrigado, ó, eu gosto muito dos inscritos do Tiago, porque a última vez que eu vim aqui e dei a entrevista, vocês foram lá no meu canal no YouTube, sempre falaram, ah, vim pelo Tiago, vim pelo Tiago, então eu amo vocês, eu quero que vocês, assim, sejam pessoas de sucesso, escutem o que o Tiago fala, que vai dar tudo certo. Um beijo pra minha mãe, que a minha mãe machucou o braço, eu tô aqui preocupada por ela, mas eu tenho certeza que ela vai ficar bem. Como que tá o seu canal no YouTube? Meu canal do YouTube é Lisa York. Lisa York? É, você vai botar na descrição aí. Vou colocar na descrição e tá na telinha também. No Instagram também, Instagram é Lisa York Oficial, espero todo mundo lá. E eu mostro a realidade, eu mostro o lado bom e o lado ruim de Nova York. O lado ruim é que liberaram a maconha e tá acabando com a cidade. Então, o país que estiver pensando em liberar a maconha, não faça, porque é uma desgraça, viu? E o pessoal lá no Brasil tá querendo liberar, né? Se for pensando, é um país que tá pensando em liberar a maconha, não faça, porque fez isso em Nova York e a cidade tá acabando. Nunca libera a maconha em nenhum país. O negócio tá ficando feio aqui em Boston. Eu mostro pra vocês, a Lisa mostra. Beleza? Como que é o nome da sua mãe, Lisa? Inês. Inês. Um beijão na Inês. Espero que seu braço melhore logo, logo. Vou deixar o Instagram da Alissa na telinha. Tá tudo na descrição do vídeo. Alissa, brigadão mais uma vez. Vocês vão cuidar pra não queimar a língua aí, que esse café tá quente. Nossa, ele tá quente. Nossa senhora, meu Deus do céu. Pessoal, eu e a Alissa, nós andamos ficando por aqui. Deus abençoe vocês. Deus proteja vocês. A Alissa vai pegar o trecho agora, à noite, aqui pra ir pra voltar pra Nova York. Tá dando só 3 horas e 20, você acredita só? Tá pertinho, né? Pertinho. Por que que ir daqui pra Pennsylvania dá tipo 6, 7 horas? Porque é depois, né? De Nova York, Pennsylvania. Depois de New Jersey, depois de Nova York. Tem que cortar New Jersey, Nova York, né? Eu e a Alissa, nós estamos ficando por aqui. Se inscreva no canal, porque esse vídeo ficou bacana, esse vídeo ficou legal.